A Ortométrica inova mais uma vez e apresenta uma nova linha de produtos que vai modificar completamente o mercado da ortodontia estética. Pensando em sua missão de fornecer ao mercado de ortodontia produtos e serviços que entreguem a melhor proposta de valor, ela desenvolveu uma nova linha de produtos Aiceram e Aiceram Safira Swarovski. Além de oferecer a melhor linha de brackets cerâmicos do mercado, agora ela oferece para os pacientes dos brackets Aiceram e Aiceram Safira um exclusivo presente feito com cristais Swarovski. A Swarovski é uma das principais marcas de luxo do mundo. Seus cristais são conhecidos por seu tamanho, brilho e delicadeza e são altamente desejados pelos clientes Aiceram e Aiceram Safira. Esta parceria é a Ortométrica e Swarovski tem como principal objetivo agregar ainda mais valor para as marcas Aiceram e Aiceram Safira para os consultórios e principalmente para os pacientes. A Ortométrica acredita fortemente que esta nova linha irá ajudar a desenvolver e estimular o uso dos seus brackets cerâmicos, elevando o mercado da ortodontia estética para outros patamares. Afinal, não se trata apenas de produtos ortodônticos. A Ortométrica vai muito além disso. Ela está ajudando o mundo a sorrir. Ortométrica. Soluções em ortodontia.